E a bola já está rolando, vamos lá! Começa o jogo no Mineirão! Cruzeiro Internacional, você acompanhando, é a quinta rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol. E vai o Andrezinho para a cobrança. Tem cinco jogadores do Inter na área e um na meia-lua. Olha o cruzamento, toque de cabeça! Gol do Internacional! Magrão de cabeça! No cruzamento para a área, subiu muito o Magrão! E o torcedor do Internacional no Mineirão comemora! Na marca de cinco minutos do primeiro tempo! A bola para a área e o Magrão de cabeça deixou sem ação o goleiro Fábio. Ficou parado no meio do gol. O gol de Magrão põe o Inter em vantagem. E olha que ele subiu contra o Thiago Heleno, subiu muito mais! O Magrão para botar a bola no gol. O Inter sai na frente no Mineirão. Um para o Inter, zero para o Cruzeiro. Olha a barreira do Internacional montada já dentro da grande área, perto ali da marca do pênalti. O Jean Carlos perto da bola, ali também o Wagner. É uma boa chance para o Cruzeiro, bola a centímetros da área. Vem o Jean Carlos na cobrança! Bola bate na trave! Na trave o Cruzeiro insiste até que o Guinha Azul afasta o perigo. Marquinhos Paraná. Chega por baixo o Guinha Azul. Quase, quase tomou a bola. O Internacional fica com ela, com o Tyson, que vai avançando pelo meio. Bateu, espalmou o Fábio. Tyson tenta de novo. Fábio finalmente alivia! Ele expulsou o Kleber. Kleber está expulso. E está expulso também o Lauro. O Lauro também. Estão expulsos Kleber e Lauro. Olha só, vamos ver de novo ali na pequena área. Kleber e Lauro. O Kleber empurra primeiro o jogador do Inter. Depois encara ali o Lauro. É, a impressão que quem chutou foi realmente o Lauro. A defesa afasta. Fabrício. Bota a pressão o Cruzeiro. O Inter agora se defende. Fabrício. Bola cruzou toda a área e chegou até o Gerson Magrão que mandou para fora. Cruzeiro ganha com o Gerson Magrão, que perdeu na dividida para o Guinha Azul. Andrezinho. O Inter chega bem. De novo com o perigo. Andrezinho bateu! E a bola tocou no lado de fora da rede. Bernardo bate muito forte. Se destacou na Copa São Paulo. O Wagner quem cobrou. Desvio de cabeça. E a bola pela linha de fundo. O Inter é o mesmo que terminou o primeiro tempo, né? Com o Michel Alves no gol. Com dez jogadores, o Michel entrou no lugar do Alex Santos. E a bola já está rolando para o segundo tempo de Cruzeiro Internacional. Gerson Magrão. Na frente dele, Bolívar. Bate para o ataque logo nos primeiros minutos. O time do Cruzeiro dominou o Wagner. Zé Carlos bateu, soltou o goleiro. Welton Paulista! Gol! Do Cruzeiro! Welton Paulista! Com um minuto e trinta do segundo tempo, a Blitz do Cruzeiro dá resultado. Com a participação dos dois centroavantes. Zé Carlos chutou. Lauro soltou. Aliás, o Michel Alves soltou. E o Welton Paulista na área e empurrou para o gol. Tudo igual agora no Mineirão. Empata o Cruzeiro. Um para o Cruzeiro, um para o Internacional. Pressão do Cruzeiro nos primeiros minutos. E o placar muda de novo. Um a um agora. Bob Faria, Maurício Noriega. E a importância de ter mais um atacante lá, pressionando os zagueiros. Aí é mais para o Wagner. que bate com o pé esquerdo. Barreira montada dentro da grande área. Expectativa do Mineirão. Wagner na cobrança. Subiu o Michel Alves e ficou com a bola. Tentativa de cruzamento do Danilo. Não tem ninguém na área. Ele toca ali para o Danilo. Andrezinho tentou tirar o Fabrício. E na sequência a bola bateu na canela do Magrão que jogou para fora. Muito mais do que o Cruzeiro. Nove até agora. Barreira na meia lua. Bernardo na cobrança. Bateu firme na bola. E a defesa do Michel Alves. Tyson. Olha o toque do Tyson. Olha o toque do Tyson para o Juliano. Juliano e o goleiro. Fábio saiu. Juliano adiantou. Fábio chegou dividindo. Juliano fica no chão. Bernardo. Gerson Magrão. Aí bateu rasteira. Bola queimando a grama mais para fora. Vai para a batida ali o Fabrício. Vem a bola por cima. Vem a bola na marca do pênalti. A defesa tenta cortar com o Sandro. Zé Carlos tentou emendar. E a bola ficou com o Michel Alves. E aí o Arthur Apita pela última vez. Um para o Cruzeiro. Um para o Internacional no Mineirão. Magrão marcou para o Inter. O Elton Paulista fez o gol do Cruzeiro. Termina o jogo no Mineirão. Segunda semana. Segunda semana. Legenda por Sônia Ruberti